Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani, mais um vídeo novo no canal e no vídeo de hoje eu vim ensinar pra vocês três penteados, tá? Pra você usar aí no seu fim de ano. Então antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir, clique em gostei pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e trazer mais, tá bom? E é isso gente! Ah, e antes de continuar, eu quero dizer pra vocês que eu acabei de gravar também o tutorial dessa maquiagem e ela vai também pro canal, tá bom? Então fica ligadinho aqui pra você não perder. E é isso gente, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Bom gente, eu vou começar aqui soltando o meu cabelo que está num estado lastimável. Ai gente, faz tempo que eu não lavo e ele tá assim ó, todo amassado, todo amassado. Mas isso não tem problema porque os penteados que nós vamos fazer são presos, então não vamos se apegar a isso, tá? Então gente, pro primeiro penteado, eu vou pegar essa escova aqui, tá? Pra me auxiliar a dividir o cabelo. E aí gente, essa parte aqui eu vou reservar. Deixa aqui reservadinha. E essa daqui também, tá? Nós vamos fazer a divisão. Ó, tá aqui atrás. Ó, separei também. Agora, gente, eu venho com o auxílio do borrifador e vou abaixar essa raiz, tá? Pode molhar bem pra essa parte aqui a gente abaixar bastante. Vou pegar um creminho, ó, pra ajudar. Venho com a escovinha. Aí gente, eu vou fazer um rabo de cavalo aqui atrás, tá? Prende bem baixinho pra ficar mais elegante. Venho com a xuxinha. Deixa eu virar assim. Ó. Prendeu aqui. Agora vamos utilizar essa parte da frente, tá? Vou me descer bem. Pra deixar bem certinho. Vamos pentear. Ó, dividi. Aí agora, gente, eu vou fazer duas tranças, tá? Penteio bem, deixo bem certinho. Não precisa fazer duas tranças. Vou fazer até o final, tá? Ó, e vou colocar aqui pra trás. Dando a volta na xuxinha pra ficar bem presinho aqui, tá? Ó. Nessa parte da frente, eu vou fazer a mesma coisa, tá, gente? Então, ó, divido essa parte aqui de baixo. Isso, eu divido aqui, isso. Separo aqui em duas mexinhas. E essa daqui é a terceira. E vou trançar o cabelo também. E vou trançar o cabelo também. E vou trançar o cabelo também pra trás. Dou uma giradinha aqui na xixinha. Pronto. Aí, ó. Já tá assim o cabelo. E o que que eu vou fazer agora, ó? Tá aqui o rabo de cavalo. Eu vou só dar uma torcidinha. Venho com um grampinho. E coloco aqui. E agora, gente, eu já venho fazendo o baby hair, tá? Venho aqui com a escovinha. E só, gente, vou puxando assim, ó. Pra deixar bem bonitinho, sabe? E está pronto o primeiro penteado. Bom, gente, pro próximo penteado, a gente vai manter a mesma divisão do cabelo, tá? Então, deixa aqui separadinho. E aí, ó. O que que a gente vai fazer? Eu vou... Deixar essa parte aqui bem lisinha. Jogando pra trás, tá? Essa parte aqui, ela vai ficar reservada, tá? Então, eu vou pegar o cabelo atrás. Vou deixar ele bem baixinho, tá bom? Igual um ou outro penteado. Só que a diferença, gente, é que esse rabo de cavalo vai ser bem alto. Tá? Então, ó... Música... Aí, agora, gente, eu vou fazer um coque, tá? Bem despojado mesmo. Ó. Pente bem aqui. E aí, gente, ó. Essa parte aqui, bem lambidinha, tá? E aí, agora, gente, o que a gente vai fazer? Arrumar o baby hair. Porque o que deixa o penteado bonito, hoje em dia, é o baby hair. Então, ó. Pego daqui. Eu não sei fazer baby hair ainda, tá? Mas vocês desconsiderem a minha inexperiência. Ó. Aqui também dá pra fazer um bem legal. E esse é o resultado do segundo penteado. Bom, gente, e o terceiro e último penteado também é bem simples, tá? Vou voltar com o borrifador. Penteio bem, tá? O cabelo. Deixa ele bem baixinho. Trazendo ele todo pra um lado só, tá? Com o cílio da xixinha, gente, eu venho, ó, prendo bem pro ladinho. Ai, precisava que você desse mais uma voltinha. Não vai dar essa volta. Que lindo eu lembro. Vou fazer o baby hair também, pra dar aqui o ar da graça. E aí, a gente vai arrumando, tá? Pra ficar bem cheio esse cabelo. E esse é o resultado final, gente, do penteado. Um rabo de cavalo lateral que fica muito lindo, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, gente, é com esse penteado que eu encerro o vídeo de hoje, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Me conta aqui embaixo, tá bom? Qual foi o seu favorito. Eu tentei trazer penteados diferentes do que eu já trouxe pra vocês. E confesso que todos foram, assim, meus preferidos. Eu amei, gente. E é isso, tá bom? Então, se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever. Ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades que estão por vir. Clique em gostei pra saber que vocês gostam desse tipo de vídeo e trazer mais, tá bom? E é isso, gente. Eu agradeço muito por vocês estarem aqui. Um super beijo e... Tchau! Tchau!